E, a segunda causa foi, na esteira dessa decadência da Igreja Católica, foi a destruição da intelectualidade brasileira em geral. E se tornou, aos poucos, apenas uma militância a serviço, seja da propaganda comunista ostensiva, seja, o que é pior, quer dizer, da diluição da mentalidade conservadora e liberal em fórmulas que, de um modo ou de outro, facilitam a penetração comunista. Um dos elementos mais graves dessa penetração é a disseminação daquilo que eu chamo de pragmatismo supra-ideológico. Eu escrevi, acabei de escrever um artigo sobre isso para o Diário do Comércio e creio que lá vocês podem encontrar maiores esclarecimentos a respeito. Mas, só para dar um resumo, é esse o nome que eu dou a esta ideologia que acredita. que todo elemento ideológico pode ser extirpado da vida social e tudo pode ser decidido por critérios pragmáticos, critérios de mercado, critérios tecno-científicos, etc. Essa ideologia, que é a própria ideologia, evidentemente, ela se disseminou muito rapidamente nos meios empresariais e, sobretudo, entre os chamados liberais. Embora ela em si mesma, na sua origem, seja o que possa haver de mais oposto ao liberalismo. Porque, e também não tem nada a ver com o pragmatismo, no sentido de William James, que no Brasil a palavra pragmatismo adquiriu o sentido, vamos dizer, de uma espécie de praticismo imediato, que não é o espírito do pragmatismo do William James. E a verdadeira origem do pragmatismo supra-ideológico é, no fim das contas, o positivismo de Comte. Quer dizer, Comte acreditava praticamente numa eliminação da política. A sociedade seria entregue a tecnocratas que decidiriam tudo numa base da administração racional. Então, na medida em que o pragmatismo supra-ideológico infecta as próprias camadas liberais, e, sobretudo, as lideranças empresariais, o que acontecem? Elas se tornam totalmente desarmadas para a luta política, porque elas apostam tudo na economia, tudo no progresso econômico, e, em nome do progresso econômico, colaboram até com os governos comunistas, como a gente vê agora acontecendo com o Lula. Quer dizer, todo empresarado correndo, para ajudar o Lula, para que o Brasil progreda, porque eles acreditam piamente que se o Brasil progredir, qualquer país progredir, ficar rico, etc., na base da economia de mercado, estará livre do socialismo, quando é exatamente o contrário. Quer dizer, o progresso econômico não vacina ninguém contra o socialismo, exatamente o contrário. Nunca houve uma revolução socialista num país que estivesse economicamente declinando, só em países que estavam crescendo, a começar pela Revolução Francesa. A França era o país mais próspero da Europa, pelo menos uns 50 anos antes da Revolução. Do mesmo modo, a Rússia. Nos últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na Europa. E justamente este crescimento é que produz, vamos dizer, a agitação socialista. Produz como? O próprio crescimento da economia produz automaticamente uma ampliação dos serviços estatais. Então, você precisa recrutar as pessoas para a função burocrática. Então, a função burocrática se torna um meio de ascensão social para muita gente das camadas populares. Acontece que, onde nenhuma burocracia cresce, com a velocidade com que crescem as ambições aí despertadas pela promessa de emprego na burocracia. Então, essas ambições, o canal para realizá-las é, evidentemente, o ensino, a educação. Então, você tem primeiro uma ampliação relativa da burocracia estatal. Em volta, você tem uma ampliação muito maior do sistema de ensino. E em volta do sistema de ensino, você tem uma ampliação muito maior das ambições de ascensão social através da burocracia. Então, acontece que aí surge uma camada social de aspirantes à burocracia que serão frustrados no meio da sua carreira. Porque nem todos daqueles que entram no ensino universitário, na educação universitária, na esperança de subir na burocracia, são uma parcela ínfima. Então, você tem permanentemente um exército de pessoas relativamente educadas, semi-educadas, muito mal educadas. que não têm uma função na sociedade. Então, esses vão alimentar o quê? Vão alimentar a classe revolucionária. Eles são a classe revolucionária. Quer dizer, quando dizem que os intelectuais são a classe revolucionária, eu preciso entender que a palavra intelectuais não quer dizer as pessoas que se dedicam realmente à atividade intelectual. Não quer dizer esta semi-intelectualidade universitária, que é produzida e jogada no mercado em quantidades cada vez maiores a cada ano, criando um exército de inúteis que, por causa do seu rudimento de educação adquirido na universidade, se acredita melhor do que o restante da sociedade e capacitado para assumir o seu comando, modificá-la, etc. É esta a raiz sociológica da classe universitária. Claro que o surgimento da mentalidade revolucionária tem outras causas, outras raízes, está certo que eu mesmo tenho estudado em uma série de investigações que vão compor o meu livro ou livros chamados da mentalidade revolucionária. Mas, sociologicamente, a explicação é mais ou menos esta. É o fenômeno do que eu denomino a burocracia virtual. Então, eu acho que não existe país onde a burocracia virtual tenha crescido mais do que no Brasil. Eu me lembro que, ainda no tempo do regime militar, havia o fenômeno dos chamados excedentes. Excedentes eram os alunos que faziam o vestibular e que passavam no vestibular, mas que não tinha vaga para eles na universidade. O governo militar, esperto como ele só, achou que devia abrir uma universidade em cada esquina e satisfazer a demanda desse pessoal por educação. Na verdade, não é a educação que eles querem, querem apenas um diploma para poder penetrar no funcionalismo público. Uma pesquisa recente mostrou que menos de 2% dos universitários brasileiros aspiram a tornar-se empresários. Todos querem emprego. 98% querem emprego. E, desses 98%, certamente a maioria quer emprego ou na burocracia estatal ou na própria universidade. Portanto, a universidade brasileira é essencialmente uma formadora de burocratas. Não é a formadora da classe dominante no sentido capitalista, como dizem os marxistas. É eles mesmos. Isso é a coisa mais incrível do mundo, porque o próprio professor marxista que trabalha na universidade, que está dentro da burocracia, que está vivenciando aquela situação sociológica que ele deveria ser capaz de identificar, ele mesmo diz que a universidade existe para formar a classe dominante capitalista. Quer dizer, a situação existencial dele desmente o que ele está dizendo. A universidade no Brasil existe para formar a burocracia e, sobretudo, para formar a burocracia virtual. Isto é, a militância. Então, de algum modo, a universidade brasileira estava destinada a se tornar aquilo que se tornou mais tarde. Quer dizer, uma gigantesca escolinha do MST, onde a filiação marxista do indivíduo é suficiente para qualificá-lo como professor universitário e fazer dele, talvez, até na opinião dos outros, um intelectual iminente. Embora seja um todo semi-analfabeto, como o doutor Emir Sade, pessoas totalmente desqualificadas, dedicadas inteiramente à propaganda comunista mais vulgar, pessoas que, digamos, nos 50 anos atrás, não teriam uma posição de destaque, nem mesmo no meio comunista. Porque, 50 anos atrás, havia, de fato, uma intelectualidade comunista com alguma exigência. Hoje em dia, no Brasil, não tem mais nem isso. O Brasil é um país onde, até um desclassificado como Espartino de Moraes, se torna um grande intelectual. Por quê? Porque escreveu meia dúzia de trabalhos de propaganda comunista e de estratégia comunista. Isto é tudo o que ele fez. Então, com isso, o negro se torna filósofo, se torna reconhecido como um grande pensador, etc. A universidade brasileira está repleta dessa gente. É claro que, a partir do instante em que aconteceu isso, em que isso, vamos dizer, se tornou um fato disseminado e dominante, onde praticamente não há mais lugar para ninguém na universidade, a não ser para essas pessoas, é claro que o Brasil saiu da história intelectual do mundo. Você comparar o que era a vida intelectual no Brasil, nos anos 50, 60, com o que é hoje, é você comparar um país do primeiro mundo com a Zâmbia. Não tem medida possível de comparação. 30 ou 40 anos atrás, nós ainda tínhamos aí vivos, tínhamos o Gilberto Freire, tínhamos o Otto Maria Carpó, tínhamos o Zé Guilherme Merkel, tínhamos pessoas de relevância mundial. O que não quer dizer que não tenha hoje, a gente agora mesmo tem o Bruno Tolentino, mas essas pessoas ficam totalmente marginalizadas, elas não aparecem, elas não ocupam espaço nos suplementos culturais, não são estudadas nas universidades, nem nada. O grosso da vida intelectual, seja na universidade, seja nos suplementos culturais, é só ou propaganda comunista, um pouco, às vezes, na melhor das hipóteses, camuflada de debate letrado, ou então é interpromoção, interbadalação, interbajulação entre figuras partidárias. Então, quer dizer que a vida intelectual foi tornada instrumento de ascensão social para organizações comunistas que realmente dominaram o espaço. Então, quando acontece isso, o país está morto. Aliás, o país, quando se deixa seduzir pelo comunismo, é porque já está muito doente, ela está muito decadente. Então, é mais ou menos como o indivíduo se deixar seduzir pelas drogas. Quer dizer, a experiência das drogas é uma coisa que o negro faz quando ele já está, por assim dizer, com o pé na cova. Ele já está querendo se destruir, então a droga ajuda a se destruir mais rapidamente. O comunismo é exatamente a mesma coisa. É a tentação final que completa uma descida. Ele está descendo para os infernos. Ele chega na porta do inferno e bate. Na hora que bate, ele dá entrega a droga ou a carteirinha do Partido Comunista.